Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês esta linda saia de praia. É uma saia longa, olha que linda que ela ficou, confeccionada com square, com este lindo ponto fantasia. Esta saia pode ser usada com uma abertura na frente ou com uma fenda na lateral, porque ela é aberta. Pode ser usada também como um vestido de praia. Confeccionei com fio Camilla Fashion, tex 300, usei uma agulha de 3,5mm, pra que o ponto ficasse bem aberto e ficasse com um caimento bem bacana. Confeccionei o tamanho M, mas durante o vídeo vou dar explicações para quem quiser fazer em outros tamanhos. Vou passar para vocês agora a lista completa de materiais que eu utilizei na sua confecção. Para a confecção desta peça, vou estar utilizando o fio Camilla Fashion, ele é um algodão 100% mercerizado, indicado para crochê, tricô, artesanato em geral. O tex do Camilla é o 300 e esta cor é a cor 00144. Vou estar utilizando uma agulha para crochê de 3,5mm e uma de 1,5mm para arremates. E vou estar utilizando uma tesoura. Para iniciar a nossa peça, nós precisamos da medida do quadril. Nós vamos começar fazendo os square. Então, eu vou fazer cinco correntinhas. Já conto a partir da primeira. Então, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, aproveito e vou escondendo essa pontinha. Faço uma correntinha e aqui dentro desse anelzinho que se formou, vamos fazer 12 pontos baixos. Fiz os 12 pontos baixos, vou pegar aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Para dar altura de um ponto alto alongado. E uma correntinha que vai ser de intervalo. Vou laçar a agulha, vou aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, laço a agulha, vou no próximo ponto e faço um ponto alto alongado. Para quem não sabe, busca o fio, passa dentro de uma laçada apenas, busca, passa dentro de duas e busca e passa dentro das últimas duas laçadas. Uma correntinha do intervalo e vamos repetir um ponto alto alongado em cada ponto baixo da carreira anterior. Fiz um total de 12 pontos altos separados por uma correntinha. Vou contar aqui uma, duas, três correntinhas. Na terceira, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, faço uma, duas, três correntinhas. Para dar altura de ponto alto alongado, laço a agulha. Aqui no espacinho, nós vamos fazer três pontos altos alongados. Então, um, dois e três pontos altos alongados. Em cima de cada ponto alto da carreira anterior, vamos fazer um ponto alto alongado. Faço a agulha, vou aqui no próximo espacinho e vou trabalhar os três pontos altos alongados. Em cima do ponto alto, um ponto alto alongado. Vamos fazer ao redor de todo o círculo. Vamos finalizar a terceira carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos fazer novamente três correntinhas, laçar a agulha. Aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto alongado. Um meio ponto alto alongado, desculpa. No ponto seguinte, mais um meio ponto alto alongado. E no próximo ponto também. Então, nós vamos sempre fazer assim. Quatro meio pontos altos alongados, buscar o fio, passar dentro de todas as laçadas e fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vamos laçar a agulha e vamos repetir. No ponto seguinte, fazemos um ponto alto alongado. No próximo também. Mais um, é o terceiro. E mais um quarto ponto alto, meio ponto alto alongado. Laço o fio, passo dentro de todas as laçadas e faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E agora, é só repetir. Ao redor de todo o trabalho, esses grupinhos com quatro meio pontos altos alongados. Prontinho. Na quarta carreira, ficamos com doze grupinhos e meio pontos altos. Finalizo aqui, pegando aqui no início, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui no intervalo, dei correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu faço uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha e faço um ponto alto alongado. Um, dois, dois, e três pontos altos alongados. Faço cinco correntinhas de intervalo. E repito. Aqui, vai ser o primeiro cantinho. Então, eu vou fazer mais quatro pontos altos alongados aqui dentro. Faço cinco correntinhas. Vou aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vou na próxima argola e faço um ponto baixo. Agora, eu faço novamente cinco correntinhas. E aqui, vai ser outro cantinho. Então, eu laço a agulha, faço cinco... Faço quatro pontos altos alongados. Cinco correntinhas. Vai ser sempre cinco correntinhas também aqui. E faço mais quatro pontos altos alongados. E agora, é só repetição, pessoal. Agora, eu vou começar a repetir essas argolinhas. Então, eu faço sempre cinco correntinhas e um ponto baixo em cada argolinha. Faço três argolinhas, né? E começo a fazer o próximo cantinho, tá? Então, vai ficar desta forma aqui, ó. Olha como ficou o meu square. Os quatro cantinhos já estão prontinhos. Aqui, eu fiz cinco correntinhas. E vamos finalizar aqui na terceira correntinha fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, a gente faz uma correntinha e corta o fio. Eu vou cortar o fio comprido, porque eu já tenho alguns squares unidos. E esse aqui, eu vou precisar unir também com os outros, tá? Mas, vocês podem cortar, né? O fio bem curtinho. Assim, mais ou menos. E já esconder a pontinha, tá? Pra esconder, eu faço assim, olha. Puxo bem aqui pra trás. E depois, escondo aqui entre os pontos. Bom, então, primeiro square prontinho. Vocês vão ter que fazer o segundo square e fazer só dois cantinhos dele. Pessoal, já tenho aqui um outro square quase pronto. Fiz aqui o cantinho. Fiz esse cantinho também. Trabalhei aqui a lateral e fiz aqui nesse cantinho apenas os quatro pontos altos e duas correntinhas. Agora, nós vamos pegar o primeiro square, vamos pegar dessa forma aqui, olha. Direito, direito. Vamos pegar e colocar eles avesso com avesso, ó. Vamos pegar nesse cantinho aqui do square que tá pronto e fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas e finalizo aqui esse cantinho. Então, faço aqui os quatro pontos altos alongados. faço duas correntinhas, venho aqui no próximo, na próxima argola, faço aqui um ponto baixo. Dá uma verificada se não tá torcido aí, né? O square de vocês, tá? Antes de tá fazendo a união. Agora, eu faço duas correntinhas novamente. Venho aqui no square que não está finalizado. Aqui nessa argolinha eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no square que tá pronto nessa argolinha do meio e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, volto aqui nesse square, um ponto baixo aqui nessa argolinha. Faço duas correntinhas. Vou lá na última argolinha do square que tá pronto. Antes de chegar no cantinho e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. E agora, eu vou fazer esse cantinho aqui que está faltando. Então, eu faço aqui quatro pontos altos alongados. Faço duas correntinhas. E pego aqui no cantinho do square que tá pronto. No espaço de correntinha dele. Faço ponto baixo, faço duas correntinhas. E agora, é só finalizar esse square aqui. Fazendo os quatro pontos altos e as argolinhas que estão faltando. Vou finalizar aqui. Na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Fazendo uma correntinha e aqui eu posso cortar meu fio. E agora, a gente vai fazer a quantidade de square necessária pra medida do quadril. Se vocês quiserem fazer transpassada, ao invés de ser costurada na lateral, vocês podem fazer um square a mais do que a medida do quadril. Agora, se vocês quiserem fazer a costurada, né, a saia, Aí, vocês fazem só a quantidade necessária mesmo pra medida do quadril. Tá certo? Bom, agora eu vou continuar, então, aqui, fazendo os meus e depois eu retorno, pra gente dar continuidade. Pessoal, já fiz a quantidade necessária de square para o tamanho M. Eu fiz um total de oito square. Vou deixar aí anotadinho aí pra vocês aí em cima. Para tamanhos menores e maiores. Bom, então, como eu vou fazer essa saia transpassada, eu não fechei aqui, olha. Um square no outro, aqui no final, né? Não vou trabalhar circular. Quem não quiser fazer assim, toda aberta e transpassada, vai ter que fazer a união aqui do último square com o primeiro. E depois, pode estar trabalhando, né, em carreiras circulares. Agora, como eu quero deixar totalmente aberta e transpassada depois essa saia, então, eu finalizei aqui a união do último square e cortei o meu fio. Agora, nós vamos fazer algumas carreiras aqui para o cos. Então, eu vou dar a laçadinha inicial aqui e vou pegar bem aqui nesse cantinho, ó. Do último square que eu fiz. Aqui, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e faço um ponto alto alongado. Pra cada ponto alto alongado aqui do grupinho de quatro, eu vou fazer um ponto alto alongado. Em cada espaço de cinco correntinhas, eu vou fazer quatro pontos altos alongados. Pegando desta forma aqui que eu estou pegando. Deixa eu tirar aqui, fica melhor pra vocês visualizarem. Olha, pegando desta forma aqui. Então, quatro pontos aqui. Quatro pontos aqui, quatro aqui, depois quatro aqui. E depois eu retorno aqui pra explicar pra vocês. Chegando aqui, onde nós fizemos a união de um square no outro, para esse espaço de correntinha, nós vamos fazer apenas dois pontos altos alongados. Aqui no ponto baixo, que foi usado pra fazer a união, a gente vai pegar assim, olha, duas laçadinhas do ponto e fazer um ponto alto alongado. E aqui no próximo espaço também, dois pontos altos alongados. E agora, é só seguir a sequência, pessoal, que eu já expliquei pra vocês, né? Onde tem um grupinho de quatro, vamos fazer quatro pontos alongados. Aqui, quatro, quatro, quatro. Eu vou fazer até chegar no primeiro square e retorno. Pessoal, eu finalizei aqui com dois pontos altos e viro o trabalho. Faço as três correntinhas no início. E agora, nós vamos fazer uma redução aqui. Então, nós vamos fazer cinco pontos altos alongados. Então, eu já fiz três, quatro e cinco. E pra reduzir, nós vamos fazer dois meio pontos altos alongados. Então, olha, eu deixei duas alcinhas na agulha, não finalizei o ponto. Bom, agora eu laço a agulha, vou no próximo ponto. Faço um meio ponto alto alongado. Busco o fio, passo dentro das três laçadas. Trabalho cinco pontos altos alongados, um em cada espaço. E faço uma redução. Então, eu faço um meio ponto alto, passo a agulha, no ponto seguinte mais um meio ponto alto. Busco o fio, passo dentro das três laçadas. E agora, é só repetição até chegar ao final. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto alto alongado em cada ponto da carreira anterior, sem redução. E eu volto aqui a partir dessa terceira carreira. Finalizei a terceira carreira, ficou assim, olha. A parte do costo. Agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Aqui, eu já virei meu trabalho, fiz uma correntinha. E aqui, nesse mesmo espaço, já faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto alongado da carreira anterior. Vamos fazer a última carreira aqui da parte de cima. Depois, fica faltando só o cordãozinho pra amarrar. Eu finalizei a carreira de pontos baixos, já virei meu trabalho. Aqui, eu não faço correntinha nenhuma. Já pego aqui no último ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. E vamos fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto baixo da carreira anterior. Procurem não apertar o ponto baixíssimo pra não ficar repuxado aqui essa parte. Carreira de pontos baixíssimos finalizada. Fiz uma correntinha aqui no final e cortei meu fio. Agora, nós vamos fazer, aqui na parte de baixo, esta carreira que nós fizemos aqui, a primeira, na parte de cima do square. Então, vamos fazer igualzinho aqui na parte de baixo. Eu vou fazer aqui e já retorno. Finalizei a carreira, que eu fiz igualzinha essa carreira aqui da parte de cima. E agora, nós vamos fazer ao contrário do que fizemos na segunda carreira. Aqui, nós fizemos diminuições. Aqui, eu vou fazer aumentos. Porque eu quero que a minha saia fique mais vazia aqui na parte de baixo. Então, aqui eu já virei meu trabalho, fiz três correntinhas. Vou trabalhar cinco pontos altos alongados, contando com as correntinhas. Então, são três, quatro, com este e cinco. Agora, eu vou fazer dois pontos no mesmo espaço. Então, aqui eu estou dando aumento. Trabalho, novamente, cinco pontos altos alongados. E no próximo espaço, eu faço dois pontos altos alongados no mesmo espaço. E vamos fazer essa carreira dessa forma até o final. Segunda carreira finalizada. Já virei meu trabalho. Vou fazer três correntinhas aqui no início. E nessa carreira, vou fazer um ponto alto alongado em cada ponto alto alongado da carreira anterior. Então, nesta carreira, não tem aumentos. Só pontos altos alongados sobre cada ponto alto. Terceira carreira finalizada aqui na parte de baixo. Terceira carreira finalizada aqui na parte de baixo. Já virei meu trabalho. Agora, vou começar a fazer o ponto fantasia aqui na parte de baixo. Vou iniciar fazendo três correntinhas pra dar altura de ponto alto alongado. Três correntinhas de intervalo. Laço a agulha e pulo um, dois, três pontos. No quarto ponto, eu faço um ponto alto alongado. Duas correntinhas. E aqui no mesmo espaço, mais um ponto alto alongado. Então, nós vamos fazer um ponto V. Faço três correntinhas. Laço a agulha. Pulo um, dois, três pontos de base. No quarto ponto, eu faço um ponto alto alongado. Três correntinhas. Laço a agulha. Pulo três pontos de base. No quarto ponto, eu vou repetir o ponto V. Então, faço ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo espaço, mais um ponto alto alongado. Três correntinhas. Laço a agulha. Pulo três pontos de base. Base no quarto ponto, eu faço um ponto alto alongado. E vamos repetir essa sequência até o final. Só que temos que finalizar da mesma forma que iniciamos. Com um ponto V e um ponto alto alongado no final. Primeira carreira do ponto fantasia finalizada. Finalizei com um ponto alto alongado. E o Vzinho antes dele. Da mesma forma que eu iniciei, eu finalizei. Agora, vamos para a segunda carreira. Iniciando com três correntinhas para dar altura de ponto alto alongado. E três correntinhas de intervalo. Vamos laçar a agulha. E no ponto V, nós vamos fazer cinco pontos altos alongados. Então, já fiz um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos alongados. Três correntinhas de intervalo. Vamos continuar fazendo três correntinhas de intervalo. Onde tem o ponto alto, vamos fazer novamente o ponto alto alongado. Três correntinhas. E vamos começar a repetir. Essa sequência vai ser assim até o final. Eu vou fazer essa segunda carreira e retorno pra gente dar continuidade. Vamos finalizar a segunda carreira fazendo um ponto alto alongado na terceira correntinha. Viramos o trabalho. Vamos começar a fazer a terceira carreira do ponto fantasia. No início, vai ser sempre três correntinhas. Procura não fazer muito solta essas correntinhas, porque geralmente a saia aberta, ela costuma pender muito aqui na abertura. Então, vamos fazer uma correntinha mais ajustada pra ela não ceder muito aqui, tá certo? Bom, agora, vamos fazer três correntinhas de intervalo. Essas podem ser mais soltinhas. Vamos contar um, dois pontos de base no terceiro, no ponto alto alongado do meio, vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas, laço a agulha. Onde tem o ponto alto, agora, nós vamos fazer um ponto V. Então, fazemos um ponto alto alongado, duas correntinhas, e no mesmo espaço, mais um ponto alto alongado. Formando, formando aqui o ponto V. Três correntinhas de intervalo, vamos aqui no ponto alto alongado do meio, e fazemos um ponto baixo. Três correntinhas, e no ponto alto, fazemos um ponto V. Um ponto alto alongado, duas correntes, e um ponto alto alongado. Pessoal, então, esta vai ser a sequência desta carreira. Vamos finalizar a terceira carreira, fazendo um ponto alto alongado, pegando na terceira correntinha. Vira o trabalho. Fazemos três correntinhas. E mais três de intervalo. Laço a agulha, onde tem o ponto baixo, agora, nós vamos trabalhar um ponto alto alongado. Três correntinhas. Dentro do ponto V, nós vamos fazer cinco pontos altos alongados. Três correntinhas. Três correntinhas. No ponto baixo, um ponto alto alongado. Essa vai ser a sequência da quarta carreira. Fiz três correntinhas, venho aqui no pontinho V, e faço cinco pontos altos alongados. Vou finalizar a quarta carreira, fazendo um ponto alto alongado, pegando na terceira correntinha. Viro o trabalho. Faço três correntinhas. Para dar altura do ponto e três correntinhas de intervalo. Onde eu fiz um ponto alto, agora, eu vou trabalhar um ponto V. Então, aqui, eu faço um ponto alto alongado. Só que, a partir desta carreira, eu vou começar a fazer os pontos V com três correntinhas de intervalo. Então, faço três correntinhas, laço a agulha, venho aqui no mesmo espaço, e faço um ponto alto alongado. Três correntinhas, e onde tem o grupinho de pontos da carreira anterior, no ponto do meio, nós vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas de intervalo. Vamos no ponto alto, e fazemos um ponto V. Três correntinhas de intervalo, e repetimos aqui, mais um ponto alto alongado, formando aqui o ponto V. Três correntinhas de intervalo. Vamos aqui, no grupinho de pontos, no ponto alto do meio, e fazemos um ponto baixo. E vamos fazer essa repetição até o final. Pessoal, olha como tá ficando lindo esse ponto. Vim aqui, finalizar a quinta carreira com vocês. Então, aqui, olha, três correntinhas. Antes de finalizar, conta uma, duas, na terceira correntinha. Fazemos um ponto alto alongado. Viramos o trabalho. Fazemos três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Olha, tudo igual que eu já tô explicando aqui desde o início, tá? Então, três correntinhas. Agora, onde tem o ponto V, nós vamos fazer esse grupinho de pontos, ó. Vai ser agora tudo repetição, tá? Então, aqui dentro, fazemos um grupinho com cinco pontos altos alongados. Eu vou fazer essa carreira e a próxima com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida sobre o ponto. Então, olha, três... Quatro... E cinco pontos altos alongados. Fazemos três correntinhas. Onde tem o ponto baixo, fazemos um ponto alto alongado. Três correntinhas. E no ponto V, cinco pontos altos alongados. Vamos seguir essa sequência e eu retorno aqui com vocês no final. Pessoal, finalizei a sétima carreira. Finalização igualzinha as outras carreiras. O início também igualzinho. Então, já viro aqui o trabalho, faço três correntinhas de início. Três correntinhas pra dar o espaço. Conto dois pontos de base no terceiro, faço um ponto baixo. Olha, agora é tudo repetição mesmo, tá? Eu só fiz até aqui com vocês, porque é intercalado, né? Olha como é intercalado esse ponto. Tem um grupinho de pontos aqui e tem um aqui. Então, fica sempre intercalado. Então, por isso que eu fiz até aqui com vocês. Bom, agora eu faço as três correntinhas novamente do intervalo. No ponto alto, vou fazer um ponto V. Um ponto alto alongado, as três correntinhas, que eu resolvi fazer com três correntinhas agora. E um ponto alto alongado. Três correntinhas e fazemos um ponto baixo aqui, no ponto alto do meio. Bom, então, pessoal, agora, como é só repetição, nós vamos trabalhar dessa forma até chegar ao comprimento desejado. Vou fazer aqui até chegar ao comprimento desejado e depois eu retorno. Pessoal, eu cheguei no comprimento desejado da minha peça, que ficou com 86 cm de comprimento. Essa foi a última carreira que eu fiz. Não vou fazer acabamento aqui na parte de baixo. Eu acho que assim tá bem bacana. Só vou fazer acabamento aqui nas laterais. Não cortei meu fio, mas aqui eu vou dar continuidade fazendo duas correntinhas, laçando a agulha e pegando aqui. Olha, em cada carreira nós vamos fazer só meio ponto alto pegando aqui, abraçando o ponto. E meio ponto alto pegando no buraquinho de ponto. Meio ponto alto aqui e meio ponto alto no buraquinho de ponto. Vou seguir fazendo desta forma até chegar lá na parte do square, onde eu retorno aqui pra explicar pra vocês como que nós vamos fazer chegando lá. Ó, cheguei aqui na parte dos square. Aqui eu fiz da mesma forma que eu fiz aqui. No buraquinho de ponto eu fiz meio ponto alto e aqui, olha, no intervalinho do ponto, meio ponto alto. Bom, aqui nesse espaço de correntinha eu vou fazer um meio ponto alto. Pra cada ponto alto alongado aqui eu vou fazer meio ponto alto, aqui é os pontos do square. No espaço de correntinha eu vou fazer três meio pontos altos apenas. Pra ficar mais ajustável que o square aqui. Nesse espaço aqui também de correntinha, só três meio pontos altos. Vou para o próximo espaço, também três meio pontos altos. Pra cada ponto aqui eu faço meio ponto alto. Nesse espaço eu faço meio ponto alto. E aqui eu faço da mesma forma que eu estava fazendo aqui, olha. Prontinho, pessoal. Eu acho que só essa carreira de acabamento já é o suficiente. Mas se vocês quiserem fazer outro tipo de acabamento aqui, aí fica a critério de cada um, tá? Agora eu já vou fazer a tirinha de amarrar desse lado. Então, eu vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas que vai dar altura de ponto alto. E uma correntinha vai ser de intervalo. Vou laçar a agulha, vou pular um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. Quem quiser mais larga, faz mais uma correntinha, pulo um pontinho de base e vai no próximo ponto alto. Mas eu acho que com três já é o suficiente, três pontos altos. Então, eu já viro meu trabalho, faço as duas correntinhas pra dar altura de ponto alto, uma de intervalo, laço a agulha e já venho aqui, olha, no ponto alto e faço outro ponto alto. Uma correntinha, conto uma, na segunda correntinha eu já faço um ponto alto. Já vira novamente o trabalho e repete. Uma, duas, três correntinhas, vai no ponto alto da carreira anterior, faz um ponto alto, uma correntinha, conta uma, na segunda já faz outro ponto alto. E vai ficar assim, olha, essa tirinha de amarrar, tá? Agora, eu vou fazer aqui o comprimento que eu desejo e depois eu retorno e falo pra vocês com quantos centímetros eu fiz. Pessoal, já finalizei a tirinha de amarrar. Eu fiz com oitenta e dois centímetros, finalizei com uma correntinha, cortei meu fio e até escondi a pontinha. Depois, né, que a gente for usar, vai ficar maior, né? Vai esticar, vai ficar maior. O acabamento deste lado, nós fizemos pelo lado direito, o lado do square é o direito. Finalizamos e aqui começamos a tirinha de amarrar. Desse lado, já não vai dar certo de fazer desta forma, porque a gente precisa fazer o acabamento pelo lado direito. E a gente vai começar o acabamento aqui, pelo cos. Então, eu vou prender aqui o meu fio. Não vou dar nozinho. Aqui eu faço uma, duas correntinhas. Essa pontinha, eu vou escondendo aqui entre os pontos e já fica firme aqui. Então, aqui eu fiz as duas correntinhas, vou no meio do ponto alto, faço um meio ponto alto, laço a agulha e vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei o acabamento com meio pontos altos do outro lado. Sempre pegando, né, dessa forma, no meio do ponto e no buraquinho do ponto. E no square, da mesma forma que eu expliquei pra vocês do outro lado. Então, eu vou fazer o acabamento desse lado e depois eu venho pra gente começar a fazer a tirinha de amarrar aqui deste lado. Vamos finalizar o acabamento aqui deste lado. Então, aqui eu conto uma, duas, três correntinhas. Na terceira, eu faço o último meio ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha e corto meu fio. Eu optei por não fazer mais nenhum tipo de acabamento, porque eu acho que essa saia já tá bem bonita, né? Com o square, com esse ponto que ele é lindo, maravilhoso. Mas, se vocês quiserem fazer, como eu falei pra vocês, né? Fazer um acabamento aqui embaixo, aí fica a critério de cada um. Bom, então, aqui, depois é só esconder essa pontinha aqui entre os pontos e vamos fazer a outra tirinha de amarrar aqui no cos. Bom, aqui eu vou pegar na terceira correntinha. Deixa um fiozinho mais comprido, né? Pra poder esconder. Não precisar da nozinha. Aqui eu faço uma correntinha. Vou trançar esse fiozinho aqui dentro. Duas. Três. Três correntinhas. Da mesma forma que a gente fez do outro lado. Agora, vamos laçar a agulha, pular um ponto de base. Vou no próximo, vou pegar essa pontinha, olha. Eu peguei, passei ela aqui na agulha. Agora, eu vou aqui e faço o ponto alto. Dou uma puxadinha nela aqui. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. Vou no próximo, um ponto alto. Bom, escondi essa pontinha até aqui. Depois, eu escondo mais ela aqui entre os pontos, né? Pra não ter perigo de escapar. Agora, nós vamos virar o trabalho. Fazer três correntinhas. E fazer a tirinha de amarrar da mesma forma que fizemos do outro lado. E com a mesma quantidade de carreiras, tá? Aqui eu pego na segunda correntinha. Faço um ponto alto. Já faço uma, duas, três. Viro ou viro e depois faço as três e começo a trabalhar a próxima carreira. Ela é bem facinha. Vamos fazer, então, até o comprimento, né? Desejado. Pessoal, finalizei a outra tirinha de amarrar. Agora, quero dar uma dica pra vocês, pra vocês deixarem a parte da cintura mais ajustada. Eu fiz o seguinte, para o tamanho M, eu cortei, que tem 84 cm de cintura, eu cortei lastex com 30 cm a menos, mas eu cortei ele duplo. Então, fica essa pontinha aqui, olha. Então, eu tenho aqui 54 cm duplo. Vou colocar a agulha sem ponta aqui nessa parte. Aqui, onde eu fiz a carreira de pontos baixos, eu já passei o lastex. Olha, fica bem bacana, não aparece. Tem que ser colocado aqui pelo avesso. E agora, eu vou passar ele aqui, olha, nessa carreirinha de pontos altos. Então, eu pego aqui, olha, no primeiro ponto alto, desta forma. E vou pegar nessa laçadinha do lastex, pra já ficar aqui, olha, um nozinho bem discreto. E agora, é só passar aqui entre os pontos. É bem facinho de tá passando. Deixa eu colocar melhor aqui pra vocês verem. Olha, bem facinho de tá passando. E não aparece nada do outro lado. Olha, nem desse lado também. Olha, fica bem legal. Então, vocês podem tá passando aqui, como eu já passei. Pode estar passando aqui, nessa carreira de pontos altos. E pode passar nessa outra carreira. Eu vou passar nesta e na outra. E depois, eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Como eu aumentei o ângulo aqui da câmera, daí, acabo, né, saindo do foco. Mas é isso aqui, olha. Tá? Só passar. E quando chegar lá no final, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai finalizar. Prontinho, pessoal. Já passei aqui na segunda carreira também. Olha como que fica. Fica bem assustado, tanto na cintura, como quando vocês forem usar como vestido. Por isso que é interessante tá passando lastex. Mas, quem não quiser passar, né, fica aí a critério de cada um. Pra finalizar, eu já tirei aqui da agulha. Eu vou pegar... Introduzir a agulha aqui no último ponto. Passar a agulha no lastex. Pegar os dois fiozinhos, passar aqui dentro da agulha. E fazer duas correntinhas. Pra ficar bem firme aqui. Vamos fazer duas correntinhas. Agora, é só puxar desta forma. E está pronto aqui, olha. É só pegar, passar a agulha aqui nos pontos novamente. E puxar esta pontinha aqui dentro. Fica bem escondidinho aqui. Olha, fica bem escondido. Só cortar a pontinha e está prontinho. Já cortei todos os fiozinhos que eu tinha que cortar. Minha peça já está finalizada. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que eu fiz com muito carinho pra vocês. Se vocês gostaram e não são inscritas aí no meu canal, inscreva-se. Deixem o meu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.